Música Vocês acharam que não veriam mais futebol no CQC este ano, né? Pois é, cá estamos nós, num jogão, um clássico. Paulistas contra cariocas, é isso aí. Jogador de futebol quando está de férias faz o quê? Joga a bola. E a gente que está trabalhando faz o quê? Tem que cobrir. Aqui está o Vanderlei Logueira, que faz 458 jogos de futebol por ano. Vanderlei, o Sancho está aqui no frio e na chuva em São Caetano. É bom, cara. Eu estou acostumado. Isso é ótimo. Chuva é vida. Estou só triste porque a chuva é só uma garoazinha. Está sem clima em casa, hein, Vanderlei? Não, não é isso. É que o cachorro já não me conhece mais. Estou com a campainha quando chega em casa. Muito. E o telefono antes, entendeu? Estou indo. Demora mais uma hora para chegar. Somos dois, Vanderlei. Boa toque. Você já treinou tanto aqui como lá. Você sente muita diferença? Tem muita diferença? Naturalmente, o Rio, ele tem um futebol mais vistoso. Em São Paulo, é um futebol mais de competência. Exatamente, porque na arquibancada está cheio de gostosa no Rio. Aqui só tem baranhas. É isso aí também. Assina embora. Galô, num jogo amistoso como esse, qual que é a instrução? Vai lá, gente. Se vocês fizerem dois gols, eu pago uma cerveja para todo mundo na saída. Precisa pagar. Se você pudesse escolher um jogador para trazer para o seu time, time X, se você pudesse escolher um, qual que você traria? Aqui jogando, adivinha? Vai jogar. O Neymar não dá para tirar de lá. Aí fica difícil. Não, mas não escolheu um e diz que dá difícil, cara. Mas um que está fora, que está fora do mercado. Fora do mercado? Do mercado brasileiro. Está na Espanha? Pode ser. Pode ser. Canhoto? Canhão. Canhinho? Ah, você quer o Messi também? Tá bom. O Messi faz coisa boa, rapaz. Eu quero jogar com você. Bom, legal o dia. É que dia 26 eu não jogo na preliminar. Você vai ter que jogar na preliminar. O Juvenil joga na preliminar, não tem nada. O Rafael disse que tudo não é bom de preliminar, não. Não é bom. É que ele gostou da parte principal. O Neymar hoje joga paulista contra carioca. Sabe que tem bastante diferença. Por exemplo, você fala balada ou night? Fala balada. Bolacha ou biscoito? Bolacha. De ponta cabeça ou de cabeça para baixo? Eu, hein? Alessandro, tudo bem? Tudo bem. Você está jogando no Paraná? Olha o Carlos Alberto. O Carlos Alberto eu encontrei todos os jogos aqui. Não! Porra! Está frio, Carlos Alberto? Porra! Porra, meu irmão. Qual é? Porra, fim de ano, última matéria do ano. Quando você acha que não vai mais trabalhar, que está de férias. Toma um copinho na cabeça do Carlos Alberto. Carlos Alberto. Mas você já jogou aqui, você jogou no Rio também. Onde é melhor jogar? Não, acho que paga mais, né? O que é melhor? Acordar e treinar na barra funda ou acordar e treinar na barra? Na barra. O carioca é mais marrento mesmo? É, né? Todo mundo fala, né? Ô, Tartar, e aí? Beleza. Talvez que a gente encontrou quando o Flu ganhou o título, a gente falou de comida, né? É verdade. Eu quero saber se você veio aqui pra São Paulo pra experimentar um filé paulista. Deixa, é, deixa que seja bem, que as coisas estiverem boas. Bem passado? Com certeza, a gente aceita. Se não tiver muita gordura? Trabalhando também. O paulista é meio metido, né? Eu sou meio brabão, né? Dá de money e tal. Gosto de ouvir um... Racionais. 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 E tal, e diz que é brabo. Os paulistas falam que ouve rap. É, mas a gente... Mas no Rio é funk. Não é que pagode, né? Porque carioca gosta de rebolar. Não, não, a questão não é essa. Aí, ó. Que encontro? Aqui vocês são os amigos, né? Pô, aqui são os amigos. Quando joga lá, o bicho pega pra capar, né não? É, o bicho pega. Você dá até chapéuzinho no chicão quando não tá valendo. Não, isso aí... Olha pra ele lá. Aí passou, isso aí não. Passou, vai passar rapa aí em você no banco. Fique esperto. Fizem, fazendo as pazes. Ô, Dentinho. Ano que vem, dá um chapéu na Elana quando não tiver valendo. Deixa comigo, deixa comigo, tá? Aguardado. Tá, tá aguardado. Tá aguardado. Péssimo, meu irmão. Dá o tela, dá o tela, dá o tela pra colocar. Véi. Ficou bom, hein? Véi, meu irmão. Pô, bem bom, bem vindo. Nosso parceiro Neymar aí, ó. Vem aí, chega aí, nega, chega aí, chega aí. A gente foi pra seleção junto, esse ano é pra nós tudo junto. Agora só vou contar um detalhe pra eles que eles não sabem ainda. Pô, não vai me derrubar. Pô, não vai me derrubar. Você pegou alguma gíria daqui? A gíria daqui? Você fala, meu. O meu eu não falo não, cara. Mina ou gata? Gata é mais legal, né? Gata é mais legal. Agora... Night ou balada? Night. Qual que é a pior gíria de São Paulo? Deixa eu falar até o Faustão, cara. O Hernano foi lá pro xixô agora, vamo. Ah, vocês tão falando da minha irmã, velho? Porra, porra, porra. Ó, não. Eu vou contar uma coisa pra... Minha irmã, ela é mais alta que vocês dois, velho. Não dá, não tem condição, velho. Minha irmã é muito areia pro caminhão de vocês. Será, velho? Porra, não dá não. Cuidado, hein. Não dá com o porra, não, não. Pô, gente. Ó a festinha aqui, ó a patota. Léo Moura, Toró, Carlos Alberto, Tartá. Ô, Carlos Alberto. Ele só sacaneia a gente hoje inteiro, né? Hoje é revanche? É revanche. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ô, não, não. É falta, é falta. Ô, cartão, juiz. Beleza. Olha, que legal ver os boleros de São Paulo e Rio. Aliás, um abração pro Zico, que é sempre simpático o programa. Como? Mariano, Carlos Alberto, Dentinho, todo mundo aí falando que você quer ser muito bacana. Obrigado pela presença aí este ano aqui com o programa. Agora, olha, vamos acabar com essa...